Olá amigos! Boas tardes! Boa tarde neste dia de quinta, aqui no Parque das Nações, com esta vista lindíssima, olhem o Tejo. Tejo, a ponte vasta gama, ali o lince gigante, feito em lixo reciclado. E amanhã, como sabem, começa o confinamento geral. Portanto temos que aproveitar que aqui o shopping vai fechar. Durante praticamente um mês. Estamos mesmo no topo do edifício, no topo do shopping de Baixo da Gama, com esta vista, sobre o Tejo. Teleférica ali passando, aqui a Praça das Bandeiras, com frio e vento, como podem ver. Aqui é a área dos restaurantes e do shopping de Baixo da Gama. Aqui em Baixo. Mais um dia bonito, nesta Lisboa. Mais um dia viver Portugal Tours. e vamos deixá-los aqui com esta imagem. Lisboa, o Tejo e o Barquinho à Vela, navegando no rio. Um grande abraço amigos, até já! Tchau! Tchau!